Hoje iremos continuar com a série Os Líderes do Mundo. Desta vez trataremos da família Rothschild, que irá contar a história do mundo, como nenhum livro de história ou programa de televisão jamais falou. E no final do vídeo, uma notícia que irá chocar a todos com a verdade. Sem mais delongas, acompanhe comigo. A ilustração que passaria aqui mostra o antigo camista judeu. Segundo Matt, a ascensão da família começou quando Maier-Ajlmolschel Rothschild, que nasceu em meados do século XVIII, em um gueto judaico de Frankfurt, na Alemanha, e assumiu os negócios da família, ainda jovem. Após a morte de seu pai, os Rothschilds se dedicavam à operação de câmbio, e esse ramo de atividades, evidentemente, exigiam que Maier entendesse muito a respeito de diferentes tipos de dinheiro e moedas e valores. Com o tempo, Maier se tornou um especialista em moedas raras, e para complementar a renda familiar, começou a negociar com colecionadores. Pois um ávido colecionador da época era o príncipe herdeiro de reis, no território alemão, que mais tarde se tornou Guilherme I, de reis Kesse. O primeiro príncipe eleitor da região, o que significa que ele se tornou governador do território sob o comando do sacro, imperador romano-germânico. Maier-Ajmochel Rothschild, basicamente Guilherme, é um homem poderoso. E como os negócios de Maier iam bem, ele decidiu contratar o cambista, como Rolftor. Sendo assim, Maier se tornou o responsável por administrar as finanças, cobranças de impostos e operações relacionadas, como empréstimos feitos a outras casas reais e europeias. E era o tabo uma considerável soma em dinheiro por suas atividades. De acordo com Mata, a influência de Maier continuou só aumentando. Durante a Revolução Francesa, que durou de 1789 a 1799, ele lidava com praticamente todos os aspectos financeiros relacionados com a guerra. Como ele lidava? Durante períodos de conflito, todos os governos precisavam de dinheiro para alimentar e armar soldados. E na época, Maier estava lá, para oferecer empréstimos, negociar taxas e fazer ofertas a eles. Dinheiro em Família Ajo Moshel Maier Rothfield, um dos filhos de Maier, apesar da turbulência vivida na Europa, Maier logo se tornou um dos homens mais ricos de Frankfurt, E ele se certificou de que seus cinco filhos, todos dedicados ao negócio do pai, fortalecessem a base do seu império. Assim, ele enviou os jovens para prestar seus serviços em cidades estratégicas. Cidades tais como Nápoles, Paris, Viena e Londres, E garantiu que todos se tornassem indispensáveis para os governos destes locais, Ao passo que aumentavam ainda mais a fortuna familiar. Além disso, Maier também deu um jeito de fazer com que o dinheiro continuasse circulando Entre os integrantes da família, arranjando os casamentos de seus filhos, quase todos como primas. O cambista morreu em 1812, e além das tramonhas para não dividir as fortunas com outras pessoas, As guerras que ocorriam pela Europa na época engordavam ainda mais a conta dos Rothfields. Assim como aumentaram ainda mais a sua influência. Segundo Mata, na virada do século XX, os Rothschild já haviam se estabelecido como os mais influentes ricos banqueiros do mundo. E foi Lord Rothschild, também conhecido como Primeiro Barão Rothschild, Que iniciou a fazer empréstimos a países fora da Europa, Especialmente os Estados Unidos da América. Expandindo riquezas Com respeito às coleções de arte, segundo Mata, Rothschild acumularam uma incrível variedade de esculturas, Pinturas, peças de imobiliário, cerâmicas e até equipamentos científicos de valores incalculáveis. Apenas como curiosidade, quando as tropas nazistas invadiram a Áustria, as residências dos Rothschilds foram ocupadas. E todas as obras de arte foram pilhadas, porque Hitler pretendia criar um museu em Lins, e as peças seriam expostas lá. Assim, até que o Fowler pudesse dar continuidade ao projeto do museu, as obras tomadas dos Rothschilds ficaram escondidas em um resort de esqui nos Alpes. A coleção foi descoberta por soldados norte-americanos, quando a guerra terminou, mas as peças só foram devolvidas pelo governo austríaco, Que mantinha quase tudo exposto por diversos museus do país, aos donos em 1999. Mais curiosidades Batalha de Waterloo, o Rothschild mais controvérsio e podre de rico foi sem dúvidas Nathan, um dos filhos de Meyer, o que ele mandou para Londres. Quando as guerras napoleônicas começaram, foi Nathan quem sozinho ajudou a financiar as investidas do Duke de Wellington, O famoso general britânico, que ajudou a derrotar Napoleão na Batalha de Waterloo. Nathan também fez um vasto uso da rede de agentes informantes e mensageiros, incluindo pombos-correios, Mantida pelos Rothschilds, para ficar por dentro de tudo o que estava rolando financeiramente durante a guerra. E ele aproveitou dessa vantagem para, por exemplo, espalhar o rumor de que os britânicos tinham perdido a guerra, Mesmo sabendo que era mentira. Só para manipular valores de ações nas bolsas e ganhar muito dinheiro com isso. Nathan Meyer Rothschild Mas Nathan também tinha bom coração, abolicionista, confesso. Ele trabalhou duro para erradicar o comércio de escravos no Reino Unido. Batalhou para que a abolição fosse promulgada e ajudou-o a financiar a compra de plantações britânicas, Cujo valor hoje seria de 8,25 bilhões, que empregava escravos. E Lionel, um dos sete filhos de Nathan, que também permaneceram no negócio familiar, Foi o primeiro judeu a ser aceito na Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico, E ajudou a financiar os esforços voltados para ajudar as vítimas da grande fome na Irlanda. Memorial da Grande Fome, em Dublin, na Irlanda. Pulando algumas décadas para o futuro, Depois de o governo austríaco devolver as obras de arte dos Rothschild, Que haviam sido roubadas pelos nazistas, durante a guerra, A família decidiu doar e vender quase toda a coleção. A família também tomou várias de suas magníficas propriedades. Agora chegamos a hora da grande revelação deste vídeo, a parte bônus. Fique com as falas da página Conspira Link, a nossa página parceira do canal. Conspira Link, fale para nós, o segredo da grande família Rothschild. Atualmente todos acreditam que o quarto barão da família Rothschild morreu após surgir uma foto de um helicóptero, Supostamente quebrado na mansão Waddlestone Mona, que fica na Inglaterra. Como a família tenta ficar sempre escondida, fazendo tudo oculto, O plano deles atualmente é trazer o anticristo. Eles estão investindo muito nisso, e eles tem que ficar longe da visão dos conspressionistas, E da grande mídia, eles não podem fazer muito barulho. No site oficial, Waddlestone Mona, onde é um site de visitas, Mostra a data do dia e a morte de cada fundador da mansão. Assim mostra do barão Rothschild, 1936, só a data de nascimento dele, e não a morte, Comprovando que ele não morreu. Pessoal, chegamos ao fim, mas postarei mais sobre a família Rothschild no próximo vídeo, Da parte 3, dos líderes do mundo, no canal Blood Obscure. Obrigado a todos, deixe seu like aí, e se inscreva no canal se você é novo. Até mais. Obrigado.